olá você seja muito bem vindo ao canal meia games aqui quem está falando restanho novidade no mundo ets 2 amanhã sai atualização do constellation da modshop versão 3.5.1 e ele está cheio de novidades moçada o possato me mandou uma lista de alterações que foram feitas no caminhão e vamos dar uma olhadinha né bom eu vou eu vou passar pela lista e vou falar uma coisa para vocês a quantidade de pontos que tem o caminhão moçada meu Deus do céu é muita coisa hein acho que tem um monte que tem coisas aqui que eu nem estou usando eu acho uma delas é o escapamento inclusive bom vamos lá é o seguinte é a primeira coisa que foi adicionado um tampão atrás do painel então é eventualmente você existe agora um tampão atrás do painel que para evitar que eventualmente devido a um ângulo de câmera você encontra uma fresta que você eventualmente enxergue atrás do painel então agora existe um tampão então você não vai é mais é eventualmente encontrar essas frestas o as animações do velocímetros e dos indicadores de painel foram todas refeitas isso quer dizer que elas estão melhores agora além disso no painel foram adicionados diversos diversas luzes são várias luzes que foram adicionadas até deixa eu fazer o seguinte deixa eu tirar o volante aqui por enquanto depois eu dou um cancelar aqui então aqui ó tenho tem várias luzes que foram adicionadas entre elas o trailer conectado bloqueio de diferencial luz interior o eixo do troque elevado o eixo do trailer elevado o freio motor o controle de cruzeiro pressão de freios o retarder ativado letra não alerta de dano leve alerta de dano crítico alerta de bateria alerta de nível de combustível alerta de pressão de ar alerta de temperatura de água e alerta de pressão de óleo bastante foi adicionado a animação da alavanca do o freio do reboque que deve ser essa daqui é foi adicionada animação do botão do pisca da alavanca do pisca é pisca alerta pisca alerta essa e esse aqui foi adicionado o botão de luz com animação que deve ser esse daqui é foi adicionado um cd player e tacógrafo como opcionais então eu imagino que deve ser esse aqui ó você pode botar um tacógrafo você pode botar um cd player legal botar um tacógrafo e mano aí deixa eu botar meu volante eu quero meu volante aí garoto fica aí é foram adicionados cinco luzes no interior o rapaz cadê as luzinha que que é isso aqui oi rapaz ó tem a rádio am fm aqui coisa chique em que que é isso som a sonzeira diz que eu tô falando hein aí quero tudo em quero tudo aí ó luz interior branca vermelha vamos colocar vermelha amassada aí aí sim aqui ó ó luzinha vermelha que você vai ligar com você vai ligar com a tecla ó é são cinco opções de cores vocês viram ali né tem a branca vermelha verde azul e amarela é cadê onde é que tá e é adicionado representação dos itens de interior no modelo externo então que quando o que que quer dizer isso quer dizer que quando eu vou pro pro externo eu vou enxergar as modificações ó tá vendo ó tá lá as modificações olha lá o tacógrafo que eu coloquei aqui eu não vou enxergar luz mas ela vai tá lá e corrigido o mapeamento do dashboard então vou voltar para o painel então o dashboard aqui tem uma correção opção de uma do mapeamento adicionado a placa de licenciamento customizável com letras e números é isso já tinha não tinha ou é isso daqui letreiro não é preciso achar qual opção essa daí moçada ouvido fumei e tal tem as px gps suporte chapa esse suporte ele é o suporte interior esse aqui ó eu tenho que achar qual que é moçada eu tô achando que é o letreiro e vamos dar uma olhada no letreiro pois é agora não sei realmente não sei mas só devolver minha plaquinha aqui tem que achar não sei se é um superior tá tem que achar moçada mas é uma opção tá dentre essas todas essas milhares de olha tem mangueirinha agora hein olha só acho que já tinha na verdade né o meu caminhão que tava sem e aí agora tem a uma outra coisa né é corrigido o erro da textura da janela traseira então se você quiser janela você pode colocar eu vou deixar ele fechadinho assim a antena traseira e tal a antena traseira esquerda é criado a base independente de flares então o o constellation ele acabava afetando alguns flares de reboque então agora ele tem uma base independente de flares que não vai afetar em outros mods é foi adicionado o opcional de projetor holográfico para gps e computador de bordo caramba aí que será que é isso aqui vidro fumê não esse é o negócio de acessórios esse é acessórios esse é o letreiro essas carteiras aqueles negócio aqui as penduricalhos aqui cortina aqui o rádio px até tem um px animado aqui ó ó que que é isso hein disse que eu tô falando gostei mais desse gostei mais desse esse é legal também mas esse aqui animado será que essa esse negócio balança eu vou ficar com ele aqui ó ó tem um gps holográfico aqui em computador de bordo holográfico vou usar esse negócio que muito louco em que é isso vamos lá achamos aqui achamos acessórios e foi adicionado o o escapamento com fumaça moçada que é esse aqui ó na verdade é o que eu tava só precisava atualizar né mas aqui ó você clica aqui e você pode escolher o nível de fumaça que você quer então você pode colocar mais ou a menos e mais na verdade ó legal né legal bacana hora que eu clicar ou meu deus aí hora que eu clicar aqui ele já atualiza atualizou já tem a fumacinha lá show de bola show de bola parte traseira continua a mesma coisa é e outras coisas que o possato não falou que ele não lembra olá lá em que é isso vamos lá vamos dar uma olhada no marvadão olá lá em que é uma coisa chique vamos ver oi rapaz que que é isso o gráfico mesmo negócio hein o gps ali o caramba bom ah ó ele a mangueirinha mexe ali ó o caramba hein eu acho que a minha plaquinha tá atrapalhando aqui né mas mas vamos ver como é que fica de noite vamos ver como é que fica de noite faltou a hora hoje a noite fica legal hein ó ó show de bola esse projetor holográfico ó legal bom o mapeamento do dashboard foi renovado né então vamos dar uma olhadinha nele então agora ele tá mais visível né ó mais visível show de bola tá bem mais visível moçada então isso daí ó fiquem antenados se você se você não tem o seu constellation ainda dá uma passadinha lá no site da modshop o descritivo tá aqui no vídeo que vale a pena cara esse bob é muito top muito top legal esse negócio holográfico aqui hein show de bola que é isso hein negócio é de primeira mesmo hein olha só tô até com vontade de tirar aquela minha plaquinha ali show de bola vamos desligar o marvado aqui ei marvadão então tá bom moçada vou deixando aquele meu grande abraço pra vocês muito obrigado pela presença apoiem a modshop comprem o seu constellation amanhã é lançamento então abraço pra vocês link tá aqui no descritivo do vídeo e eu fui e aí